E, assim, né, tipo, eu sempre acompanho, né, o canal do YouTube da Saltar e tudo, né, que você faz vários vídeos, e eu tava vendo que você foi fazer uma aula, por exemplo, lá no canto da Ema. Será que você tem mais histórias, assim? Sabe que essa não foi a primeira vez que eu tinha tentado aprender a dançar, né? Um tempo atrás, eu tinha ido com uma amiga minha numa escola de dança, uma escola de dança mesmo, né, na Zona Sul. E eu cheguei na escola, fui muito bem recebido, sabe, fui muito bem acolhido. Tenho amizade com os professores até hoje, né, depois a gente acaba se encontrando, né, no meio da dança. Mas, mal eles sabem que eu tinha ido lá pra aprender a dançar. E, nesse dia, eu recebi um convite pra fazer uma aula experimental. E, quando eu cheguei na escola, já pronto pra fazer aula experimental, eu recusei. Eu não fiz aula experimental. A minha amiga foi fazer aula experimental, ela participou de toda a aula, e eu não fiz a aula. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo de errar, eu fiquei tímido, e não fiquei. Fiquei lá assistindo ela fazer aula experimental e não participei. E, depois de dois, três anos, que eu fui até o canto da EMA. Olha quanto tempo eu perdi, né, cara? Quando eu entrei na aula no canto da EMA, que foi com o Marci e com a Tati, foi sensacional, né? Porque tinha, eles, eu acho que ainda tem essa aula lá com outros professores, mas a aula, naquela época, era isso mesmo que você disse, né? Você fazia a aula, e aí, depois, você tinha 50% de desconto pra ficar na balada, pra ficar no canto da EMA. E, cara, pra mim, isso aí era um sonho, né? Eu falei assim, pô, você ainda vai pagar menos pra ficar na balada? E eu fiz isso. E, cara, pra mim, isso aí era um sonho, né?